Aô, quebrada! Salve quebrada! Aô, quebrada! Vamos tirar a bola! Vamos tirar a bola! Vamos tirar a bola! Vamos tirar a bola! Vamos! Vamos! Vamos tirar a bola! Vamos tirar a bola! Vamos tirar a bola! Vamos tirar a bola! É quebrada! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos jogar com a quebrada. Vamos jogar com a quebrada. Jogar agora tudo. Nossa! Vamos jogar com a quebrada. Vamos jogar com a quebrada. Vamos jogar com a quebrada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.